Mano, focos, foca, foca, foca ao objetivo Vê o que se passa, vê o que se passa Não vês show, os outros te mostram Palavras não são imagens, foca Procura de condições, lidem com aspirações Embarque no destino, pompeios de poucas opções Na bolsa, contrato que lhe permite o visto de residência E na cabeça, esperança e paciência Farta da vida de um país sem saída Em solo português, ela sai do converse e pensa Meu Deus, finalmente cheguei Tenho muita fé que um dia voltarei Dia após dia, sempre com um sorriso na cara Cabelo liso, pele clara, beleza era rara Empregada de restaurante, salário mínimo Mas isso não era importante Em comparação recebia mais Com um político, um advogado, um doutor na terra dos seus pais Mas na fuga, a vida é baixa e tem alto custo Renda, comida, mais 21 de imposto Não dá, muda-se para um quarto precário Escassa as condições, mas só leva metade do salário Salário não compensa, nem põe nada na mesa São dias de tempestade, mas ela tem fé na bonança Graças a isso passa horas agarrada Aos classificados e parece que não encontra nada Nesse anúncio é um indício de bom ofício Modelo fotográfico pode ser um novo início Uma carreira e guitas na carteira Mas ela nem desconfia que a proposta pode ser matreira Primeiros meses, jantares escolares desse O sócio até parece que mostra algum interesse Mas por detrás de sorrisos gínicos Ela nem sabe que já lhe atribuíram um preço O endereço da sessão é desconhecido O pseudo agente iludiu-a e deu-se para entendido Ela aceita a proposta que foi feita Iludida, convencida a pensar que vai gerar receita Chegada a data do estágio Sexta-feira, 13-1 Mal presságio, já no sítio, hotel de luxo Os olhos brilham enquanto ela observa o repuxo Tudo parece que vai correr bem Sonha com celebridades e fama que elas trazem Com batom nos lábios e rimel nos olhos Ingenuidade e no couro traz um vestido de folhos Sou eu, abre a porta, sou a modelo Abre a porta Bata a porta, guarda a resposta Entra no spot e vê a situação exposta Cenário completo, luz no teto Mas começa a ver que algo não bate certo Até que aparecem dois capangas Amordaçada, ameaçada e alismada pelas costas Reflição, pânico na situação Capangas têm tempo para uma violação Dias depois sem comer nem água nem pão Traficada, vendida, por muita prostituição Comercializada, tratada como um objeto Na mão de filhos de puta perversa Não têm afeto Senta o fim, está perto O dia era incerto Suicida-se e põe fim ao desespero Senta o fim, está perto O dia era incerto Ela nem sabe Suicida-se e põe fim ao desespero Ela nem sabe Ela nem soube Tentou-se e põe fim ao desespero